Tornar esses traiçoes Sonhos sempre verdadeiros Tornar esses animais Tornar os seus ideais Pelas ruas onde andas, onde mandas Todos nós somos sempre mensageiros Esperando tua voz Teus desejos, uma ordem Tarde, nunca, nunca, não Porque tens essa certeza Dentro do teu coração Tantam, tantam, batei na porta Não precisa ver quem é Pra sentir a impaciência Do teu curso de mulher Olhar me atira a cama Me prende, me faz amar Não levanto, não me escondo Porque sei que é minha dona Não levanto, não me escondo Não levanto, não me escondo Não levanto, não me escondo Deixa pra cantar Deixa pra cantar É pra cantar Amor me escondo Amanheci sozinho Na cama, no vazio Meu coração que se foi Sem dizer se voltava depois Sofrimento meu Não vou aguentar Se a mulher que eu nasci perder Não me quer mais Sempre por estas filhas Nós nos amamos muito Dia e noite nós somos O universo é pouco pra nós O que aconteceu? Eu não sei partir assim Se te fiz aguentar o perdão Volta pra mim Essa paixão no mundo Um sentimento profundo Quero ouvir Sonho acordado um segundo Que você vai ligar O telefone que toca Eu digo a luz em resposta Mas não te liga que escuta O que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir De você meu desejo De viver Sou menino e teu amor É que me faz crescer E me entrega o corpo e a alma Pra você É que eu não te amo e vou te Eu te amo e vou te Eu te amo e vou te Eu te amo e vou te